Vocês sabem o quanto que eu sou fã da SEGA. E se você me acompanha, você tá ligado que eu sempre falo que a SEGA não tem só 60 anos. Inclusive, utilizando o nome SEGA. É muito mais do que isso. A SEGA é quase uma empresa centenária. Mas então, por que em 2020 nós comemoramos apenas 60 anos dessa empresa? E a resposta é meio que simples. 1960 é quando começa a SEGA Corporation. Então, toda a história da SEGA antes disso, não é a SEGA que a gente conhece. Mas olha só, a SEGA antes de 1960 já produzia jogos. Então, ela tem uma história. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Toda a origem da SEGA. Inclusive, todas as suas ramificações. A empresa japonesa mais ocidental que existe. E de verdade, se você for fã da SEGA, veja esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muitas informações que você nunca soube. E como sempre, com fatos históricos para comprovar tudo o que aconteceu. Então, vamos embarcar no vídeo de hoje. Sobre a história da SEGA. Aliás, muito mais do que isso. A história nunca contada da SEGA. Ou pelo menos que pouca gente fala. E é agora. Então, bora! A história da SEGA, ou talvez sua pré-história. Começa antes mesmo da história dos videogames. Seu ponto de partida ancestral remonta a uma empresa chamada Standard Games. E seu fundador, Irving Brunberg. Numa época em que fliperamas não existiam. Falarem de versões eletrônicas era se referir a máquinas como pinballs, caça-níqueis e outros jogos eletromecânicos parecidos. Na década de 30, esse tipo de jogo teve um certo boom no mercado norte-americano. A ponto de levar Irving Brunberg, americano descendente de imigrantes judeus-russos. A deixar seu emprego como presidente de uma empresa automobilística. Para fundar em Nova York, uma companhia com seu nome. A Irving Brunberg Company. Para fabricar e distribuir jogos eletrônicos operados por moedas. Era o ano de 1930. E a companhia cresceu rapidamente. Com jogos como Bath Ball e outros que se tornaram sucessos. E pavimentaram o caminho para o boom dos pinballs. E jogos do tipo no país. Logo, Irving adquiriria direitos de distribuição de máquinas de outras companhias. Tornando-se uma das maiores empresas do gênero na costa leste dos Estados Unidos. Para vocês terem ideia. Em apenas 3 anos. Em 1933. Brunberg vendeu sua exitosa companhia. E se mudou com a família para Los Angeles. Seu plano era repetir na costa oeste. O sucesso que obtivera na leste. E expandir os negócios para todo o país. Para isso, fundou uma nova companhia. Chamada Standard Games. Porém, aqueles não eram anos fáceis. Na década de 30. Os Estados Unidos se recuperavam de uma grande crise em 1929. E tentavam revigorar-se como potência industrial. O fim dessa década conturbada. Culminou em algo que faria aquele país. Buscar se mostrar também uma potência militar. Era o começo da segunda guerra mundial. Década de 40. A Havaiana Service Games. No início da década de 40. Os Estados Unidos ainda se mantinham oficialmente neutros em relação a guerra. Ocupando-se em lucrar. Como fornecedor de equipamentos diversos. Aos países em conflito. Além de preparar-se militarmente. Nesse sentido. Um território de domínio americano no Pacífico. Tornou-se estratégico. O Havaí. Brunberg enviou seu filho Marty para a ilha. Com a missão de estender os negócios da família. Marty tinha crescido lidando com os negócios do pai. E já trabalhava com os jogos eletromecânicos. Mesmo antes de terminar a escola. Com a guerra se intensificando. Marty acabou se alistando para trabalhar na marinha. Onde tentava manter-se em funções. Que lhe permitissem continuar tocando os negócios. Da Standard Games na ilha. Ele chegou a trabalhar na base de Pearl Harbor. E estava no Havaí. Quando ela sofreu o famigerado ataque japonês. Que precipitou os Estados Unidos na guerra. Há rumores que numa dessas máquinas caça-níqueis. Fornecidas pela Standard Games naquela base. Havia um bilhete que dizia algo como. Em caso de outro ataque. Atire-se debaixo dessa máquina. Ela não foi atingida. Com o fim da guerra. Os Estados Unidos saíram vitoriosos. E experimentando uma prosperidade econômica. Que ia deixando a grande depressão para trás. O país adotou então uma política imperialista. De expandir suas bases militares pelo mundo. Nesse novo cenário. Irving Brunberg vendeu a Standard Games. Para juntar-se a seu filho e um amigo da família no Havaí. Num negócio que se focaria em máquinas caça-níqueis. A serem distribuídas em bases militares. A experiência comercial de Martin. Que agora tinha mudado seu sobrenome para Brunley. Durante a segunda guerra. Mostrava que os soldados americanos em serviços nas bases. Precisavam de diversão. E se sentiam atraídos pelos caça-níqueis. Assim. Pelo foco no serviço militar. A empresa foi chamada de Service Games. E logrou sucesso comercial. Distribuindo caça-níqueis pelas bases militares no país. Porém as coisas nunca foram fáceis para a SEGA. Digo. Service Games. Já deu para entender de onde que vem o nome SEGA né. Como já deu para perceber. Essa é uma empresa que desde seus primórdios. Teve que se reinventar várias vezes. Diante de diversas crises. E a década de 50. Traria mais uma delas. E decisiva para o futuro da empresa. Década de 50. Rumo ao oriente. Como eu ia dizendo. As coisas iam bem para a Service Games. Até o ano de 1951. Quando o governo federal americano. Promulgou a lei Johnson Act. Proibindo os caça-níqueis. Em todas as bases militares. Dos Estados Unidos. E seus territórios. Porém. A lei não dizia nada sobre as bases militares. Americanas no território de outros países. E foi exatamente aí que Martin Brumley encontrou a brecha. Para reinventar mais uma vez a empresa. Decidido a tentar seguir comercializando caça-níqueis. E outros jogos em bases americanas. Em territórios estrangeiros. Ele precisava só escolher o país onde iniciar a empreitada. O Japão pós-guerra. Estava ocupado pelas vitoriosas forças aliadas. Era a primeira vez na história. Em que aquele país se via ocupado por uma força externa. Os Estados Unidos encabeçavam essa ocupação. O que tornava na prática. Uma ocupação americana. Com várias bases militares dos Estados Unidos. Alocando um Japão ocupado. Brumley farejou aí a sua oportunidade. Em 1952. Ele enviou Richard Stewart. Responsável pelas vendas das máquinas. E Ramon Lemaire. Responsável pela sua manutenção. Para o Japão. A fim de estabelecer a distribuição. De máquinas da Service Games no Oriente. A princípio. A dupla operou sobre o nome de Lemaire and Stewart. E até outros nomes. Até se assumirem como Service Games do Japão. Em 1953. Quando já distribuíam caça-níqueis. Pimbos. Jukebox. E outras máquinas também para a Coreia. Filipinas. E Europa. Junto com Brumley. Eles estabeleceram ainda. A Service Games Panamá. Que coordenava financeiramente. As operações da companhia pelo mundo. O que lhes rendeu complexas acusações de fraude. E evasão de divisas nos Estados Unidos. E até mesmo aqui no Japão. Ainda que essas acusações em geral. Não resultassem em condenação. Elas minaram um pouco. A imagem do negócio. Que contudo não deixou-se abater. Em 1954. Eles produziram o caça-níqueu. Chamado Diamond Star Machine. Que foi um marco. No sentido de trazer pela primeira vez. O nome abreviado das primeiras sílabas. Das palavras que formavam o nome da companhia. Em vez de Service Games. Lia-se apenas. SEGA. Década de 60. David Rosen. E a SEGA Enterprises. A medida que seus negócios cresciam no Japão. A companhia se complexava. E acabou em 1960. Se dividindo em duas. A Nihon Kikai Seizu. Departamento de Fabricação. E a Nihon Guraku Busan. Departamento de Vendas. A essa altura. A antiga Service Games do Havaí. Tinha se tornado irrelevante. Ante os negócios do Japão. E acabou sendo vendida. A empresa originalmente americana. Agora estava oficialmente sediada no Japão. De onde coordenava suas operações em outros países. Nessa época. Outra figura determinante para sua história. Cruzou o caminho da Service Games. O empresário americano. David Rosen. Rosen era um veterano de Guerra da Coreia. Conflito entre as Coreias do Norte e Sul. No contexto da Guerra Fria. Com participação ativa dos Estados Unidos. Que se valeu de suas bases no Japão. Para interferir na Península Coreana. Alocado numa dessas bases. Ao fim da guerra. Rosen viu no reerguimento econômico do Japão. Um cenário fértil para oportunidades de negócios. E voltou ao país em 1954. Para estabelecer a Rosen Enterprises. Comercializando cabines fotográficas. Ideia que teve notando a lentidão dos métodos japoneses. Para fazer fotografias. Necessária para os muitos documentos. E registros que a situação burocrática do país exigia. Porém logo ele diversificaria seus negócios. Importando obras de arte e eletrônicos. Nessa época. O boom dos jogos eletromecânicos dos anos 30. Já não existia nos Estados Unidos. E com a decadência. Muitas dessas máquinas. Mofavam em depósitos de proprietários. Que não sabiam o que fazer com elas. Porém. Rosen sabia. Ele percebeu que a Service Games. E a Taito. Lucravam bem com jogos parecidos no Japão. Então conseguiu importar essas máquinas. Comprando-as a preços baixos. Dos proprietários americanos. Muito felizes de se livrarem delas. Ao entrar no negócio de diversões eletrônicas. Rosen tornou-se um concorrente amigável. Da Service Games. Concorrência que viria a se transformar em proposta de negócio. Rosen queria absorver ambas as divisões da Service Games. E conseguiu. Fundindo o nome Enterprise da sua companhia. Com o nome pelo qual a Service Games já era conhecida. Ele passou a comandar o que era oficialmente chamado. De SEGA Enterprises. E é a partir daqui que se conta a história da SEGA. Por isso que em 2020. Comemoramos os 60 anos da SEGA. Por causa desse momento histórico. Mas você viu né. Muita coisa rolou até chegar aqui. A década de 70. A volta à América. Ainda em 1965. A empresa lançou um arcade analógico Periscope. Que foi um sucesso no Japão e além. Inclusive nos Estados Unidos. Onde a SEGA passou a chamar a atenção. Com o conglomerado Guffin & Wester. Atual Viacom. O grupo estava adquirindo inúmeras companhias. E era dono inclusive da Paramount Pictures. Por seu lado. Rosen aspirava a transformar a SEGA. Numa empresa de capital aberto. O que lhe parecia mais fácil de realizar nos Estados Unidos. Apesar dele ter conseguido fazê-lo também no Japão. Para isso. A ideia da SEGA ser adquirida por uma companhia maior. Lhe parecia um facilitador. Assim. Em 1969. A SEGA foi absorvida pela Guffin & Wester. Mantendo David Rosen no comando. E tornando-se mais uma vez. Uma empresa com base em solo americano. Transformando a SEGA do Japão. Em algo como se fosse uma filial. Esse vai e vem por vezes conflituoso. Entre as SEGAs. Dos Estados Unidos. E do Japão. São uma constante na história da empresa. Com a nova mudança. Martin Brunley. O fundador da Service Games no Havaí. Viu a oportunidade de tomar ainda mais distância. Da empresa e se aposentar. Porém não ficaria parado por muito tempo. Iria fundar na Espanha. A SEGA S.A. Ou SEGASA. Como também era conhecida então. Para importar máquinas de jogos para a Europa. Porém outra grande novidade estava acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto o primeiro console doméstico. O Magnavox Odissei. Iniciava timidamente o que viria a ser uma indústria. A Atari com seu fliperama Pong. Lançava as bases do que viria a ser conhecido. Como a era de ouro dos arcades. E finalmente nós estamos falando de videogame meu povo. Década de 80. A era de ouro dos arcades. E a entrada no mercado de consoles domésticos. A partir do Pong. A indústria dos arcades cresceu vertiginosamente. E adquiriu uma qualidade técnica inalcançável. Para o pobre hardware dos consoles domésticos da época. Não é surpresa alguma que uma empresa de diversões eletrônicas do tamanho da SEGA. Entrasse nesse mercado. O seu primeiro videogame foi o fliperama Pong Tron. Um clone de Pong lançado ainda em 1973. Com o avanço tecnológico dos arcades. A SEGA sentiu necessidade de produzir chips para máquinas mais potentes. E para esse propósito adquiriu uma empresa americana. Chamada Gremlin Industries. Em 1979. A partir de então. Passou a produzir arcades. Como Head On. Que prefigurou o que viria a ser o Pac-Man da Namco. Além de licenciar arcades de outras produtoras. Como o famoso Frogger da Konami. Nessa época a SEGA já era famosa. Por algo que é parte da sua identidade aqui no Japão até hoje. Os Game Centers. Os fliperamas daqui. Alguns dos quais com centenas de máquinas já naquela época. E ao longo da década de 80. A SEGA produziu inúmeros sucessos nos arcades. Como Out Run. Desenvolvido por Yu Suzuki. Monaco GP. E tantos outros tão icônicos. Que enumerá-los aqui. Seria chovendo molhado. E o logo da empresa que marcou a nossa infância. Passou a ser oficial em 1976. Substituindo o antigo logo vermelho. Porém a Gremlin não foi a única aquisição da SEGA em 1979. Aqui no Japão. A SEGA adquiriu a distribuidora ESCO. Que tinha na sua liderança. Hayo Nakayama. Que logo teria grande importância na SEGA do Japão. Tornando-se outra figura importantíssima na história da empresa. David Rosen inclusive admitiu que a liderança de Nakayama. Foi um dos fatores que pesou na sua decisão de incorporar a companhia. Os dois desenvolveram uma amizade. E ao mesmo tempo uma rivalidade. Que dariam forma as relações futuras. Entre a SEGA da América e a SEGA do Japão. E foi de Nakayama a ideia inicial. De entrar no mercado de consoles domésticos aqui no Japão. Assim a SEGA lançou em 1983 seu primeiro console. O SG-1000. SG-1000 que tem muito a ver com ColecoVision. E um dia eu vou contar essa história para vocês. Enquanto nos Estados Unidos as decisões equivocadas da Atari. E uma enxurrada de games de qualidade duvidosa. Levaram a famosa crise dos consoles domésticos naquele país. E a posterior ascensão dos computadores domésticos. Principalmente na Europa. Atenta a isso a SEGA lançou um de seus computadores. O SC-3000. Ambos foram lançados numa sexta-feira. 15 de julho de 1983. Mesmíssimo dia em que uma fabricante japonesa de cartas e brinquedos. Uma tal de Nintendo. Lançava também o seu console. Um tal de Famicom. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com a SEGA? Você sabia de todas essas informações? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Standard Games. Um dos nomes mais conhecidos da SEGA. Antes de se tornar SEGA. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Twitter e no Instagram. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.